Doutor Pimpolho Então, doutor Pimpolho, foi por isso que o Cleiton atrasou a entrega daquele relatório. É que o senhor pediu o relatório pra ele na quinta, só que já era tarde. Aí ele começou a fazer na sexta, mas como o relatório era muito grande, acabou ficando pro final de semana. E ele só conseguiu entregar na segunda. Não foi culpa dele. Esse f***, meu. Olha os áudios que essa lady manda, meu. Quatro minutos? Quem consegue escutar um áudio de quatro minutos, meu? Pelo amor de Deus, pô. Pimpolho, por que você não escuta no modo acelerado? Modo acelerado? É. Agora o WhatsApp disponibiliza essa função pro usuário. Quer ver, ó? É só apertar aqui. Então, doutor Pimpolho, foi por isso que o Cleiton atrasou a entrega daquele relatório. É que o senhor pediu o relatório pra ele na quinta, só que já era tarde. Aí ele começou a fazer na sexta, mas como o relatório era muito grande, acabou ficando pro final de semana. E ele só conseguiu entregar na segunda. Não foi culpa dele. Meu, isso é muito engraçado, meu. Como é que faz mesmo? Assim, ó. Então, doutor Pimpolho, foi por isso que o Cleiton atrasou a entrega daquele relatório. É que o senhor pediu o relatório pra ele na quinta. No dia seguinte, hein. É, com licença, Pimpolho. Ô, Meida. Pode entrar, meu. Ô, Pimpolho, por que você tá fazendo isso? Isso o quê, meu? Obrigando a Celede a tomar dois litros de café, pô. Ah! É, pra ver se ela fala acelerado também ao vivo, né, meu? Você já viu essa função aqui, ó? Então, doutor Pimpolho, foi por isso que o Cleiton atrasou a entrega daquele relatório. Ei, Pimpolho. Meu, já pensou a Celede falando assim ao vivo, meu? Capaz até deu dar um aumento pra ela, meu. Não foi culpa dele. Doutor Pimpolho. Doutor Pimpolho. Doutor Pimpolho.